MÚSICA 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 Quando o dia vem a terra muda de cor Suas vejadas Se foram pra noite Você nunca vai se esquecer Do olhar animal Olhe animal Segue seu instinto Olhe animal Entre o seu mundo e o seu mundo MÚSICA Dicvolta As saídas foram confiadas Suas chances não me façam nadar Você está sob a mira do olhar animal Quando o dia vem a terra muda de cor Suas pegadas se foram pra noite Você nunca vai se esquecer do olhar animal Quero ouvir você! O olhar animal Segue seu instinto O olhar animal Segue seu instinto O olhar animal O olhar animal Segue seu instinto O olhar animal Segue seu instinto O olhar animal O olhar animal Segue seu instinto